A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó. De novo. Número dois. Não, 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 não. Continua fácil, né? De novo. Não, 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 não. Número três. É difícil. É difícil. É difícil, né? Não, não, não. Agora eu quero ver a quatro. Segura aqui, Jay. Vou confessar a vocês que eu não consigo a número cinco. Jay. Velocidade cinco na dança do creme. A dança Cléo tem que ter disposição. A dança Cléo tem que ter habilidade. Pois essa dança, ela não é mole, não. Eu venho te lembrar que são cinco velocidades. A dança Cléo tem que ter disposição. A dança Cléo tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar que ela não é mole, não. Eu venho te falar que são cinco velocidades. A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó. Se lhe põe, de novo. Número dois. Continua fácil, né? De novo. Não, 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 não. Doch, volum. A сюда é devagarzinho e a atriz wedo. �.e, oh, não, 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 não. Eu não consigo a número 5 DJ, pela Cidade 5, na dança do Tueu